Estão frio. Nossa, sim, gauro. Fala, marrão. Oi, marrão. Como é que você está? Você está bem? E aí, lindeza. Grilha. Cara, que frio, né, cara? Dá preguicinha esse frio, né, bicho? Porra. Pois é, está frio em São Paulo? Não estou mais em São Paulo. Está no Rio, né? Aí está quentão, como sempre. Frio também? Maravilha. Eu vim para a varanda. Marrom, muito prazer, velho, mais uma vez. Só com saudade de você, cara. O maior cara que eu não te vejo. Só pelas lives, pela internet. Está todo mundo bem por aí? Todo mundo bem. Maravilhosamente bem, cara. Tudo na paz de Deus. Amém. Como tem que ser. Então, só vou explicar para a galera que está chegando aqui. Todo mundo já te conhece, mas vou apresentar de um jeito diferente para a gente começar a nossa live, tá bom? Tá bom. Manda aí. Atenção, galera. Quem está chegando aqui agora, meu? Orra, meu? Está começando a Cáceres Live com o grande Marrom. Ele que é humorista, músico, compositor, improvisador, escritor. Orra, meu. Esse cara é fera. Faz de tudo aqui, meu. O que mais, meu? Você faz aí? Fala pra gente. Você faz tudo, meu. Palestrante. Orra, meu. O cara é fera. Marcelo Marrom, galera. Eita. Olha aí. Marronzão. Meu, assim, as paradas de live, né, cara? Hoje está essa onda de pessoal que está chegando aí do Marrom. Eu sou Rodrigo Cáceres, né? Às vezes, para quem não me conhece, humorista aí. Vamos bater um papo com o Marrom. Está tomando vinhozinho já? Faz quem está? É, independente do frio, calor, vinho, todo dia. Você toma vinho bem, né? Quando está calor, eu tomo para refrescar. É isso aí. Quando está frio, eu tomo para esquentar. Sempre uma desculpa. Você já virou sommelier também? Já entende bem de vinho? Faz tempo que você toma vinho. Não, não. Estou bem longe, bem longe de ser sommelier. Nem sommelier, nem anólogo. Mas só gosto de ele tomar, mesmo entende um pouquinho mais. É, eu entendo dois vinhos que eu tomo. Eu sei o que eu gosto de tomar, o que eu quero tomar. Mas, cara, é um mundo muito vasto, né? Eterno o estudo sobre o vinho. Você começa hoje e termina nunca mais. É igual a música. Nunca mais, né? É surreal. Em 2007, mais ou menos. Em 2007, é. Meio que na época do stand-up também, Gassi. É, está começando a surgir. Quando eu vim para São Paulo, quando eu fui para São Paulo há 13 anos, eu percebi o movimento do stand-up sem saber que se chamava stand-up. O Rabin, por exemplo, ia cobrir. Às vezes, o Sterbilt faltava, o Paulinho Serra faltava. Porque o Paulinho fazia uma novela, se não me engano, na Globo. O Sterbilt depois começou a faltar por algum motivo. Não sei se era o pânico ou alguma coisa assim. Mas começou a faltar porque ele era muito requisitado. E aí, o Rabin ia cobrir ele de vez em quando. E eu não sabia que aquele formato de pegar o microfone e fazer a coisa acontecer era stand-up. Olha que louco. Foi aprendendo na manha, na raça, na marra. Muito louco. E essa parada de, por exemplo, o improviso. Porque o improviso é uma parada que não é todo mundo que manja fazer. Então, eu sei que o Desnecessários deve ter te dado uma bagagem legal para isso. Mas o improviso que eu falo, tem o improviso em grupo, que é aquele improviso que todo mundo faz, as cenas e os jogos e tal. Mas o improviso que você faz, você, o violão, com música e tal, é uma parada que, cara, eu já vi você fazer na hora. Eu sei que no show, você pega as palavras do pessoal e faz as paradas. Isso tem treino ou é dom com treino? Ou você vai que vai? Como é que eu sei? Porque pode ser você treinando. Eu acho que o treino é fazer direto. Não treinar no sentido de, ah, calma aí que eu vou treinar um pouco. Não, mas tá sempre, toda hora fazendo. Então, quando eu paro de fazer, eu tô muito destreinado, por exemplo. Porque muito tempo eu não faço isso. Eu não faço mesmo. Mas eu tenho... Mas eu, no final da live, quando faltar, sei lá, dois minutos, as pessoas estiverem aqui, correndo o coraçãozinho, mandando mensagem, vou ler as mensagens, falar o nome da pessoa e cantando. É um bom desafio pra aprender a galera, pra galera chamar mais uma galera pra vir pra cá. Então, galera... Tô falando galera pra caralho. Eu vi também que tem muita live. Eu acho que é um canal de comunicação, cara, incrível, que a gente acabou arrumando, veio pra ficar. Eu faço muito pouca live. Aliás, eu propor a live, eu não fiz nem três, eu acho. Nem cinco, vai. Entendi. Porque eu tenho uma certa preguiça. Eu acho também que a quarentena, ela tá vindo também pra me propor uma nova fase da minha vida, uma nova coisa da minha vida, que eu tô tentando entender o que é. Mas eu sei que é desrespeito à calmaria, a ficar mais suave, ficar mais tranquila. Então, pouquíssimas vezes eu proponho a live. Mas como amigos como você me chama, eu acabo aceitando. Porque eu também gosto de bater papo. Eu também não quero ficar entornado. Então, se o Rodrigo quer falar comigo, por que eu vou negar? Não tem um motivo pra negar. Então, eu vou falar com ele. Ele quer falar comigo durante uma hora. É como se vocês estivessem me ligando. Só que aqui tem um monte de gente assistindo. Aí, no final, aparece lá, sei lá, 500. Para mim, as lives são muito fracas de público. No final, aparece lá. Tantas pessoas apareceram por aqui. Primeiro, que eu não divulgo. Segundo, eu tô percebendo que a internet também não é uma coisa que, além de não me atrair, é uma linguagem que eu não domino, que eu não sei falar. Mas não é papo de velho, não, de quem tá desistindo, não. Eu tô ainda assistindo no Instagram. Sim. Eu tô com o vlog agora. Eu vi que você tá mandando os vlogs. É. Tô postando umas coisas no vlog. Tô tentando fazer graça no vlog. Tentando emitir opinião também. Mas o Twitter, por exemplo, não faz o menor sentido eu ficar escrevendo lá e interagindo com aquela galera. Eu também não. No Facebook, eu não sei a minha senha do Facebook. Eu não sei como entrar no Facebook. Esqueceu a senha, né, cara? É, mas tem um pessoal que mexe pra mim e que ele vê e diz como vou postar um negócio pra divulgar um show e tal. Eu acho super válido. Sim. E eu tô vendo uma geração chegando e dominando isso, né? Você lida muito melhor com isso do que eu. Eu tento. É, não. Vida. Qualquer criança lida melhor com isso que eu. E aí depois eu comecei a perceber que não é preguiça. É só uma falta de identificação. Entendeu? Que nem o TikTok, né? Agora o TikTok. Você não pôr. TikTok é uma parada... Puta, que é uma parada que é legal, mas puta, é forte. Você fala, meu, eu tô velho pra isso já. Não, é uma independentidade, cara. É, não é? É legal. Se eu posto barato. Eu tô ok, se eu posto barato. Eu acho que a grande questão é assim, Cárcias. É uma questão de falta de identificação. Às vezes eu recebo pressão de uma galera que é muito amiga. Muito amiga que tá ganhando dinheiro com o YouTube, por exemplo. Caraca, Marrom. Pô, você é mais famoso que eu e você. Eu tenho 700 inscritos no YouTube. Que não é nada, né? Pra essa galera aí. E eu falo, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Ganha teu dinheiro no YouTube. Não é porque o mundo tá ganhando que todo mundo tem ganhado. Da mesma maneira que eu migrei pra palestra... É isso. Hoje, cara, essa semana eu tive mais de 10 consultas só pra palestra online. Nossa, que maravilhoso. Sim, é muito louco. Não quer dizer que eu vou fechar todas. Mas se eu fechar 20%, que são duas palestras, já tá bom pra caralho. Não, é muito mais que o YouTube. É, eu tô cobrando um terço do meu preço, quase metade do meu preço. E tô fazendo pra grandes empresas. Legal. Imagina se eu chegar pra todo mundo, meus colegas falam, bicho, faz palestra, faz palestra. Gente talentosa como você, que eu sei que seria um ótimo palestrante. Mas o Vitor Sarro, eu sempre falo, o Vitor Sarro seria um ótimo palestrante. O Vitor tem o poder de síntese. Ele tem o poder de navegar nas emoções, porque ele sabe tanto emocionar a pessoa, quanto fazer rir, que é a minha arte hoje. Eu tô numa palestra que o livro tá rindo pra caramba. Daqui a pouco eu jogo uma informação, o livro lacrimeja. Eu venho e volto com risada de novo e saio a Vandora. E as pessoas querem mais, as pessoas querem mais. Então, assim como você, como o Vitor, como... Qualquer um que tem um storytelling, que chama... Storytelling. Qualquer um que tem um storytelling razoável, uma história de vida boa, como a minha, como a sua, como a do Vitor, como a do... sei lá, tem um milhão de gente que eu sei que faria palestra. Maravilhoso, mas não atrai nada. Quando eu converso com o New Agra, por exemplo, que é um amigo e irmão que eu tenho, eu falo, New, eu tenho uma empresa aqui que tá me pagando tanto. Olha quantas pessoas estão me pagando. Você não quer fazer só porque tem... Às vezes, não pode falar palavrão. Eu falo, não, foda-se. Não pode falar palavrão, não vou. Eu acho isso do caralho. É rock and roll, velho. É, no meu... Imagina você chegar pras bandas dos anos oito e falar, ó, você vem aqui, mas você não pode criticar o governo. Foda-se, cara, tá foda-se. Enfim, eu tô caixando o cu. Então, é muito louco isso, né? Então, eu tô ganhando meu dinheirinho, honesto. Você procurou a sua forma, os caras procuraram a sua forma. Alguns não encontraram ainda, entendeu? E vão encontrar. Mas tá tudo certo. Então, a rede social, pra mim, é pra distrair, cara. É pra passar de vez em quando. Eu vejo, por exemplo, o Porchat. Ele faz uma live diariamente, às sete horas. É fora. Eu queria ter a grana que o Porchat tem, mas eu não queria trabalhar igual o Porchat trabalha, velho. Sim, entendo. Minha vida é maravilhosa, velho. Aquelas churrasqueirinhas ali, ó. Eu mudei pra cá por um mês. Eu já fiz 200 churrascos aqui, velho. Dá na telha, eu falo. Quer saber? Porque é elétrica. Eu não sei acender carvão. Então, pode ter... Entendeu? Eu tenho um primo meu, que é meu vizinho aqui. E ele lida bem com o negócio de churrasco. Aí vem ele, a mulher. Caiu minha mulher aqui, o Luca. Ele que liga. Todo dia, quase, se deixando. Cara, eu lembro que toda reunião que a gente fazia de roteiro, pra fazer alguma coisa, você acende... Nossa, vamos ligar. Acendeu uma carninha, velho. Vamos assar uma carninha. Maravilhoso. Você chegou aí na minha casa, lá na nossa família? Sim, eu fui. Fui lá. Fui no culto lá também. Fui uma vez. Foi culto. Cara, lá, como é que eu terminava o culto? Comidaria... Não, não é isso. Um vizinho, um churrasco e tal. Então, é uma opção de vida também isso. É, é isso. Talvez, daqui a dez anos, eu esteja precisando trabalhar ainda. E pessoas como o Porchat, que eu citei, hoje já podem parar. Até porque são muito mais talentosas do que eu e estão captando muito recurso, ganhando muito dinheiro. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que a gente não pode... A gente tem que dominar a nossa inveja. Porque quando a gente quer o que o outro tem, e às vezes a gente consegue, a gente vê que... Caraca, a minha vida era maravilhosa. Por que eu quis isso que o outro tem? Deixa eu querer o que eu quero, o que a minha natureza manda. Deixa eu respeitar a minha criação. Deixa eu respeitar esse paz e amor que eu vivo aqui. Porque você me conhece, sempre foi assim. Eu não vi um razoável. Está tudo certo. Às vezes, porra... Graças a Deus, a vida foi generosa comigo. Entendeu? Eu consegui juntar um negocinho aqui, outro ali. E tal, nesse momento de pandemia, por exemplo, eu consigo me sustentar aí. Eu consigo ficar com uma... Porra, eu estou vendo um outro que está pagando, passando perrengue. Entendeu? Vem cá. Porra, muito triste com isso tudo. Porque eu tive o privilégio de trabalhar na Globo. E trabalhar na Globo muda qualquer situação. Então, meu cachê, que era isso aqui, quando eu saí do Serginho, até hoje, eu vendo palestra, eu vendo evento, eu vendo show. Então, foi só um golpe de sorte novamente. Um acaso, a sorte. Porque eu não acredito em quase nada disso. Acredito no poder de Deus me guiando e me dando oportunidades. E a atenção também. Aqui, ó. Caramba, agarrei uma oportunidade aqui. Agarrei outra ali. Você aproveitou as oportunidades e foi mostrando o seu melhor e foi te chamando para mais coisas. Exatamente. Demais. E outra, Marrão, também. Você falou aí do Serginho. Eu participei com você duas vezes. Tive a felicidade de você me convidar lá a participar. E para mim, também foi muito legal ter participado com você lá. E outra coisa. Você também vive de outras coisas. Eu vou falar depois a parte musical, a parte de composição. Quem não sabe, Marrão, é um grande compositor, já fez música. Inclusive, a música que você fez com o Zulo agora. Meu, que maravilhosa a música, cara. Meu Deus. Eu vou falar... Você vai gostar depois, se você puder. Sim. Então, depois que acabar a live aqui, eu já vou compartilhar no meu story, já para a galera, porque já fica mais um assunto mais recente e nós vamos para lá. Então, esse negócio que você falou aí, depois da pandemia, eu vou voltar dessas histórias. Porque, cara, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu... Eu tento seguir um pouquinho de cada rede social, mas eu também não tenho a intenção de puta, vou estourar aquilo. Cara, eu estou fazendo o que eu acredito, eu tenho o meu tempo de descanso, eu quero ter o meu tempo de criação, eu quero ter o meu tempo de não fazer nada. Um dia que eu falo, eu vou ficar deitado inteiro assim no filme, sabe? Isso é bom, cara, sabe? Aí você fala, ah, mas aí você pode. Não, claro, eu também tive algumas coisas que eu fiz na minha carreira que eu consegui juntar uma graninha e é sempre importante a gente fazer alguns investimentos para poder, num momento como esse, não é que ninguém é rico, eu preciso trabalhar muito. Então, estou fazendo live com o pessoal contratando para fazer live. Inclusive, você falou que de palestra, eu estou escrevendo alguns workshops também, já fiz algumas, mas não tenho nada projetado tão bem quanto você fez aí, que é uma parada que tem um sentido, é um começo, meio e fim, então tem que montar bem bonitinho. Eu queria saber, o que você falou aí do Serginho, que a oportunidade foi legal, qual que foi o seu divisor de águas na carreira? Foi quando você foi no Jô ou depois? Por quê? Eu lembro que no Jô, você ia muito, cara, o meu sonho, eu acho que eu fiz quase todos os programas de TV, como participação, pânico, o Jô Soares era o meu sonho, e eu nunca consegui ir assim, né? E eu vi que você foi várias vezes, foi o divisor de águas, porque o Jô gostava muito de você. Eu lembro que você foi no Longmore da caneca, e dali você começou a ser entrevistado. Ali foi o divisor, você acha que depois que você começou a ficar mais conhecido, ou em outro momento? Cara, eu acho que o divisor de águas foi o 10 necessários, assim, fazendo justiça. A minha carreira artística ia de mal a pior, porque eu tinha uma banda que tinha acabado, eu tocava em barco, então era muito duro, assim. Meu divisor de águas na carreira foi o 10 necessários. Agora, a minha maior projeção foi o Jô. O Jô fez o Brasil entender que eu era bom, assim, sabe? A minha primeira entrevista no Jô, em 2008, foi uma chancela, foi tipo assim, ah, esse cara é bom. Eu passei a ser um cara bom pra gente que eu gosto muito. Gente que me viu no Jô, que não tinha me vestido no 10 necessários. Pra quem eu não existia ainda. Entendeu? Então, grandes humoristas, porque, cara, para pra pensar, esse dia eu fiz uma live com o Hélio Dela Penha. Eu vi, eu assisti um pouco. É, quando o Hélio Dela Penha tava bom, eu nem pensava em ser humorista. Pois é. Olha a experiência que o cara tem, né? É muito louco isso. Então, tipo assim, hoje o cara me convida pra fazer uma live com ele, porque eu sou importante pra ele. Amanhã eu vou fazer uma com caceta, com toda a turma do Caceta do planeta. Nossa. Olha isso, velho. Olha onde eu tô me metendo, porque é fascinante pra mim, porque quando essa galera tava lá estourando, pra caralho, estourado, eu nem... Eu já era adulto, já não era nenhum garoto. Eu fui fazer humor com 35 anos, cara. Caramba, velho. Entendeu? Então, tipo assim, isso pra mim é muito louco poder ver meus ídolos me admirando. E o Jô colaborou muito pra isso. E o Serginho foi a estabilidade. Foi assim, ah, esse cara aí é foda, ele sabe fazer esse negócio aí. Porque o Serginho também me marcou muito positivamente e nada negativamente, na minha opinião. Só que ele me trouxe uma coisa assim, como o meu principal número era o número da música, eu virei o cara do improviso da música. Isso também te dera. Isso, assim, me limitou a uma coisa que eu não sou só isso. Eu sou um ator. Claro. Não um dos melhores, mas eu tô... As poucas vezes que eu fiz na Maturgia, eu me amarrei. Eu sou um escritor, que eu escrevi dois livros, tô no meu terceiro livro, que eu tô escrevendo com a Mariá, que é de longe o meu melhor livro. É mesmo? É de longe. Ela tá fazendo projetos lá na África ainda? Ela tá lá? Ela tá em Moçambique porque ela não consegue voltar. Ah, sim, entendi. No sentido de não ter voo. Mas eu escrevi o Fé Demais, História de Humor... Então, já fala um pouquinho, eu já ia te perguntar isso, já manda ver. É, eu escrevi o Não Duma Antes Sonhar, que virou o nome da minha palestra. Agora eu tô com uma palestra nova, que é o Levanta, Sacode a Poeira e dá a volta por cima. Só que no meio dessa turbulência, eu tô escrevendo um livro que já tem editora, já tem tudo pra sair, que é um livro maluco, que é o meu primeiro romance, assim, o primeiro livro não de fé, não de coisa. Só que o título parece que é um livro de fé. Que o nome do livro é Em Nome de Jesus? Interrogação. Que são as atrocidades que uma família faz em nome de Jesus. Que doido. É, é muito louco, é muito louco. Esse eu quero ler. Eu só não tenho o seu da padrão, do... Desculpa, não durmo antes de sonhar, mas o fé demais eu tenho, já li, já faz tempo, muito bom, inclusive. Esse terceiro aí, eu quero ler muito isso daí. Não, conta a história de um estupro, de uma menina. E aí, cara, vai longe a história, porque ela é uma líder de louvor, e ela foi estuprada, e todas as mentiras que ela conta a partir daí, em nome de Jesus, pra proteger o sagrado. Cara, isso aí eu quero ler muito. E aí uma mentira vai engolindo a outra, e vai virando um rolo de mentira em nome de Jesus. Cara, que é o que acontece muito nas igrejas, acontece muito. Eu, você sabe, eu fui sete anos de igreja evangélica, e a gente vê muitas coisas. Mas, cara, que da hora. Deixa eu fazer umas perguntas do pessoal aqui rapidinho, pra gente voltar no assunto. Vou dar um abraço pro Cezinha, produtor, tá aqui, falou que a gente ama nós, falou que o Enor tá aqui também, pudim, que mais? Charles, tô vendo o Charles aqui. O Charles é, ele tá em todas as minhas lives, gente boníssima. Ele perguntou aqui, quando você é rotulado, acaba perdendo trabalho, ou você acha que você tem mais trabalho nesse estilo que você foi rotulado, ou você acha que perde algumas coisas? Cara, pode acontecer os dois. Por exemplo, tem um rapaz chamado Diogo alguma coisa, que é um professor, que ele nichou, tum. Diogo Almeida. Diogo Almeida. Tum, professores. Tá bombando. Tá bombando. Então, fecha alguns trabalhos. Ele também não é artista, né? Não era, né? Agora é artista, porque ele subiu no palco e é artista. O próprio Ventura nichou e foi e foi. Ele perde uma porrada de trabalho, perde, mas, cara, onde estava o Ventura seis anos atrás, será, cinco anos atrás? Não sei. Já era maravilhoso, fiz um show com o Ventura um ano atrás, que ele arrebentou, eu e ele e Rabinho, França. Ele arrebentou, falei, maluco, onde você estava? Foi o melhor da noite hoje e a última vez que eu te vi, tu era mediano para crescer. Pô, mano, obrigado, vindo de você. Passou, sei lá, uns dois anos, o Ventura virou o que virou e nichou. É isso aí. Normalmente, ele perde muito trabalho. Ele perde muito trabalho em outro segmento. Também não sei se ele é ator, mas ele perde muito trabalho, mas olha onde o cara está, está na dor de braçada. Então, nichar, às vezes, é bom também. Só que, no meu caso, é ruim, eu entendi a pergunta dele, porque fazer a música ali foi maravilhoso para mim, mas eu também quero fazer outras coisas. Eu não sou o cara que quer fazer o stand-up direto. Eu canso muito rápido das coisas, do stand-up, das coisas. Eu quero fazer uma peça. Eu fiz uma peça com a Michelle Machado e o Felipe Tito, dirigida pelo Robson, o Nunes. Eu estava lá no dia, eu estava lá assistindo. É, então... Estava até no camarilho, você lá no... Como é que chama o lugar lá? Que era a Ronda Hall, que era o Pico, é o Picadeiro ainda. Eu estava lá. Então, eu fiz uma peça, depois eu faço o stand-up, fiz agora o terceiro melhor show do Colégio do Planeta. O que me alimenta financeiramente hoje são as palestras, mas eu gosto de fazer... Eu fiz um seriado com o Globoplay, com o Daniel Boaventura, claro que o Torre Gonzaga, que me botou, que me deu essa oportunidade. Fiz uma participação num filme da Luana Piovani. Eu quero fazer coisas, eu não quero ser um cara do violão só. Então, para mim, é ruim, entendeu? Eu quero fazer um milhão de coisas. Eu quero fazer com o computador. Eu quero fazer... Isso é igual eu, bicho. Porque eu vou por várias vertentes, tem a imitação, eu sou ator formado também, tanto que participei num filme ano passado, com o Milen Cortais, Ailton Graça, vai sair ainda, cara, eu pirei na hora que eu estava no meio desses caras. Era só... Meu, como é? Ailton Graça, Milen Cortais, Marcelo Cerrado, tudo na mesma cena. Eu falei, caraca, eu estou no meio desses caras. Então, é gostoso você saber que um dia você pode participar dessas coisas porque você faz um pouco de tudo, né? Então, é legal demais. E as imitações também me levaram para muitos lugares. Eu comecei por causa da imitação do Zaka, né, cara? Daqui a pouco eu vou fazer pra vocês aqui, capirinho. Mas, Marron, você... O pessoal está mandando abraço aqui, um abraço para todo mundo, o Marcio Pial está aí também, o pessoal... Eu vou fazer a música com a letra subindo aqui, coraçãozinho subindo, botando o nome de todo mundo que estiver na live. A B, cara, como que foi esse... Começo assim que eu digo que você começou a sentir que tinha uma parada com humor, assim, sabe? Porque as pessoas perguntam muito, como é que era a tua infância, mas você descobriu depois de mais velho, descobriu com os dedos de moleque, como que é essa parada? E eu não sei dessa história, então, eu estou perguntando coisas pra você que eu gostaria de saber de uma pessoa que eu gosto. Cara, na verdade, eu entrei pra comédia muito por acaso, acaso, né? A gente chama de acaso. Você sabe que o acaso provavelmente não existe. É, o acaso é o acaso que era pra acontecer. É, ele tem um nome, mas, é... Cara, eu era músico, eu sou músico, tocando em barzinho, vivia a vida tocando em barzinho, banda aqui em Macaé, região dos lagos aqui do Rio de Janeiro, agora eu voltei pra cá, não estou morando em Niterói. Boa. E aí, cara, eu precisei, eu conheci o Capela, de ficar tocando na orla ali do recreio, o Capela morava ali, e o Capela falou da necessidade de ter um músico, um grupo chamado Feira de Humor, que era o Paulinho, a Maíra, o Sterblit, ele, tinha mais uma galera, que eu não, agora eu não lembro o nome, era meio que um elenco rotativo, tinha o Flávio, se eu não me engano, tinha uma galera. Ah, legal. Responsa. Ele está falando do Rodrigo Capela, né? É, eu fui tocar um violão, cara, e aí, que maldito, quando eu vi, quando eu vi os caras fazendo graça, eu acabei fazendo graça também, cara, foi muito inusitado, meu começo, isso faz 13 anos, caramba. Eu sou muito recente ainda, é uma carreira muito nova para mim, que da hora, e esse grupo acabou virando desnecessário depois, né? Virou desnecessário, que foi um grupo assim, meteórico, tanto na subida, quanto na descida, foi meteórico. Não, era surreal, cara, os desnecessários, tanto que hoje, se você vê os comediantes que participaram dos desnecessários, todo mundo foi para um lado e todo mundo meio que se deu bem, né? até a Maya Char, quem tinha a outra menina, esqueci o nome dela que você falou. A Mia. A Mia também, fez vários filmes também. Então, todo mundo deu muito certo, porque era um grupo muito louco, né, cara? Eu cheguei a assistir algumas coisas desnecessárias, que era uma doideira, né, cara? Era improviso, era música, que era amor, era imitação. Isso que ano que nós estamos falando, desnecessário? Mais ou menos, você lembra? Ah, começou há 13 anos atrás. Como, nós estamos em 2000? Né, 13? Caramba, muita coisa. Essa parada que você falou, que você falou, ah, parei de fazer show, não é que você parou. Eu lembro que quando você começou a fazer mais palestras, sumiu um pouco dos comedies. Aí você fez agora, a última temporada, antes da pandemia, no teatro. Então, você sempre está fazendo um show novo, dá uma reformulada, muda as piadas. Então, eu acho que você nunca sumiu, você diminuiu, porque o seu foco maior foi nas palestras, né? E a questão da composição, eu tenho certeza que tem muita gente que às vezes não conhece tanto, não sabe que você é um puta compositor. Fala aí para que músicas que você já fez e para quem, quem que já toca a sua música, quem que, ó, você fez para fulano ou você fez e fulano comprou, porque você ganha um dinheiro com dinheiro desautorais também, então essa é outra forma que você vive. Queria saber quais, mas fala aí as músicas mais conhecidas, se você quiser, se quiser até cantar um pedacinho. Ah, cara, a música conhecida, eu gravei com KLB. Aí, eu... Amor de verdade não se joga fora Cada dia é o começo dessa história Amor de verdade é pra toda vida E não, precisa que tenha saída Eu lembro dessa aí Ah, pô, o Fábio de Mello gravou uma música minha Caramba, que legal Fala Senhor Fala Senhor Conto pra te ouvir Tem lá no Spotify Fala Senhor com o Fábio de Mello Que legal Olha aí, Só sucesso, galera Aquilo é o Marcelo Margot A música minha Fala aí Não tem história Nem de inglês Você é minha Latéria preferida Matemática Português Tô tentando Encontrar Uma saída No Google É ti Só não Posso Mais cheio De ilusão Nos assuntos Do amor Eu tô de recuperação Essa é tua Quase que infantil, cara Tocou pra caraca No BF no dia Aqui no Rio De Janeiro Tocava pra caraca Ele toca o sambaí No grafê Hoje eu só quero Beijar 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 você Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá, lê Essa música é boa, né, caro? Sem lugar Eu vou Beijar você Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lê Ah, tem uma pessoa aqui na live Falou aqui, Marrom A Janney Dedo Calçadão Falou, ó, quando sair sua música Me passa pro meu e-mail Que eu colocarei no meu programa de rádio Já divulgar a música Eu tô lançando um EP agora Com seis músicas pela Som Livre Eu acho que até final de julho Tá em todas as Plataformas digitais De música O CD chamado Vai Ficar Tudo Bem Totalmente composto Antes da pandemia Mas as músicas dizem Tem tudo a ver, as músicas parecem que foram feitas Pra pandemia Tem a participação do Léo Chaves Puta, sensacional Da dupla Vitor e Léo, vai cantar uma música comigo Tem a participação da Maria, minha filha Da Liz Barreto Enfim, uma porrada De gente boa participando comigo A música não falta A música nunca para, né, cara Quem começa na música Ou quem tem uma vivência na música Não para de... É que nem eu, cara Eu não consigo fazer Eu tive que colocar a música no meu show solo Com as imitações É uma parada muito louca, né Então manda um abraço pro Gerê Gerê, nosso amigo Didi Gerê aqui Grande Gerê Olha o seu irmão Ele é demais Ele é demais Fiz uma live com ele também Ele é demais, né O que mais está aqui? A galera aqui, muito obrigado Daqui a pouco eu vou abrir pra mais perguntas Marrom Tá o Wagner Rodrigues também aqui Meu amigo humorista O pessoal falando que gosta muito aí De você também Ó Aproveita que você vai ter o meu mão na mão Marrom, tem um número no seu show, cara Eu conheço o seu show Assim, o show de stand-up Eu conheço Eu dou risada toda vez que eu ouvo Toda vez que eu vejo Que você fala Os tipos de coisas que chamavam Seus apelidos Capa de Bíblia Não sei o que Da Petrobras Cara, eu rio demais Só que o tio Mirabidial O tio Mirabidial É um negócio Cara Eu juro pra você, cara Eu choro de rir Toda vez que eu ouço Você estava fazendo a live Com o Michel Matos Esses dias pelo Hilares Aí você começou a falar Cara, eu dou risada demais Como é que surgiu Esse bagulho de tio Mirabidial Isso é um assunto que você criou De verdade Na noite tocando E você criou isso Ou é uma parada Que você criou pro show Tive uma ideia Ou não É uma parada Que foi necessidade de show Pra quem não conhece O Tio Mirabidial Gente, é um número do Marrom Que é muito engraçado Eu não sei nem se você quer fazer Mas, cara É muito bom Não é Não faz o menor sentido Fazer o número todo Porque é muito longo É, não É, alguma coisinha só Mas eu criei ele Eu criei ele no Jô Soário Numa das entrevistas que eu dei Se eu não me engano Talvez a primeira Que é a arte de improvisar Na introdução da música Então, se você fosse cantar Meu bem, você me dá A voz da boca Eu já estou rindo Você não poderia Como eu tinha que ter Muito extenso O tempo de show Eu não tinha O repertório muito grande Toda introdução Em vez de meu bem Você me dá Eu me enrolava Eu ficava uma hora E aí nisso Eu começo a falar Um monte de outras coisas Dentro do Mirabidial Que afeta o que está Ouvindo na Praça de Alimentação Que eu tocava E aí eu coloquei isso Nos dois Isso foi virando um número Um número que se transformou Hoje ele é Cara, eu já tentei Militrado ele algumas vezes Não, mas não dá, cara Mas ele tem que estar, cara Aquele que você fala Ah, lá, tá Tá, vai pro Jão Você falou Meu irmão, mano É só parte É assim Eu posso falar qualquer coisa Eu posso falar qualquer coisa Eu falei Alguma coisa desse sentido E aí, cara Deu uma repercussão fudida O Bira rindo pra caramba, né O Bira ria Eu lembro disso, cara Foi maravilhoso No mercado da comédia Assim Não tinha muita coisa com banda Eu lembro que você colocou banda Eu até pus banda no meu show também Fazendo imitações Mas é difícil, né, cara Porque era uma época que Porra, você tem como equipe Só você Porém, o stand-up Estava acostumado Só a pessoa ali Você faz o teu número Você toca violão Se você quiser fazer o show sozinho Você faz Aí você botou uma banda Aí ficou um negócio maior É difícil, né, cara Você juntar uma galera hoje Até por questão de Pô, de público Fica mais caro É um show mais difícil de fazer, né Tem equipe Tem que passar somando Tem que fazer um negócio Você prefere fazer essa parada Porque eu sei Que a música tá ali no sangue, né Você prefere fazer com banda Ou você gosta do... Cara, eu prefiro fazer tudo com banda Eu também Eu gosto demais É, eu prefiro Porque me dá uma Me dá uma retaguarda muito boa Eu fico mais à vontade no papo Não preciso me preocupar tanto em tocar Legal É, continuamente Meus shows também tem sido Uma mistura de comédia com 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 Mensagem Mensagem Com mensagens Legal Com Um pouco do evangelho até Uma coisa que virou meio que um culto Assim É Sem ser Pierre Sem ser chato Mas eu tô Tocando a minha arte Também no meu show Essa temporada no teatro Mundo Bichol Tô maravilhosa Então, eu tentei ir, cara Não conseguia Eu tava com o show marcado também Mas não consegui Mas eu tava doido pra ver Porque você tem mais liberdade pra criar É um negócio excepcional É um negócio excepcional Você tem mais liberdade pra criar O cara ali Você tá falando alguma mensagem O cara do teclado ali do piano Às vezes você tá no piano Às vezes o outro Dá o clima pra você fazer A mensagem Meio que o entrosamento Já entende A música evangélica Ela tem muito de notas É a nota É a harmonia Parece que uma nota Já te traz alguma coisa É muito louco isso, né, cara Então Eu vejo muito isso Nos shows que você faz Até nas palestras também Que esse clima A mudança do clima Vai na harmonia ali Você já começa a falar de outra coisa Traz o sentimento É, lógico, lógico Ter uma banda é um luxo, cara Pra qualquer artista É, eu Qualquer monólogo com banda Ele cresce pra caramba Total Até o meu pessoal fala Meu show com banda Ele é igual Mas ele acaba se tornando diferente Pela grandiosidade Que vida, né, cara Tem uns números que nem Eu faço No meu show com banda Eu faço o Zacarias tocando batera Que hoje ninguém viu Imagina O Zacarias tocando É uma coisa Nem ele viu, né Nem ele viu Nem ele viu O Marrom O show corporativo É uma parada que É uma parada que traz Uma renda melhor Porque Pra empresa É algo fechado Que você As pessoas Claro Você não tá numa rede aberta Ou na internet Ou no YouTube Fazendo É uma parada Fechada Pra aquela empresa Quando o pessoal te contrata Eu sei Eu faço alguns eventos também O pessoal Hoje você tem já Um negócio fechado Por exemplo Vai que é o Não durma antes de sonhar É isso, né Não durma antes de sonhar Mas você Você dá a sua Como que chama Você personaliza Pra empresa também Dentro desse seu Que já tem pronto Você personaliza Tudo pra eles, né Você faz o improviso ali Diante do briefing Que eu recebo Eu dou uma Uma personalizada Mesmo Acabo criando Algum tipo de conteúdo Quase que exclusivo Pra essa empresa Então É entender as dores Da empresa Também as celebrações Do que eles estão Comemorando E tentar incorporar Isso no material Que eu já tenho De uma hora e quinze Eu acho que Modéstia Prato Tem feito isso Muito bem E tem feito com paixão Porque A maioria do nosso colega Não gosta de fazer Não sei você Mas a maioria Não gosta muito Fazer eventos Eu amo fazer Porque pra mim É uma parada Como eu mexo com imitação E eu já tenho Um show mais limpo Pra mim é o ideal Porque A maioria não gosta de fazer Porque tem que abrir mão De muita coisa Muita coisa E eu já adoro Eu gosto muito de fazer Eu gosto de Sentar e falar O que eu posso criar Pra essa empresa aqui Que vai deixar personalizado Vai deixar legal Então eu já criei paródia Já fiz show O evento Além de Você ter que escrever Texto pra show Pra testar O evento Ele te dá Uma sabedoria muito boa Aí os eventos difíceis Que a gente já fez Já fez evento difícil Aquele evento Que você fala Que é o bate-carteira Entre aspas Que a gente Não vê a hora de acabar Porque o cara Não preparou bem O ambiente Porque o humor Ele precisa ser ambientalizado Então eu sei que você faz Um show dos grandes Hoje em eventos Puta telão Som bom Luz boa Mas nós já fizemos Uns eventos aí Suados Fala um favor Eu já fiz muito evento Ruim Já fiz muito evento Cujo lugar A estrutura geográfica Que eu estou falando Física Assim Era tão ruim O som Não condizia Com aquilo Que eu tinha pedido Mas era tão ruim Que Cauê Que é meu filho E viaja comigo Na produção Fala Pai Hoje você se ferrou Mas não vai ter jeito E a gente tem que entrar ali E fazer daquele limão Uma caipirinha Então É difícil É uma puta escola É uma puta escola Não é escola Eu acho que dá casca Muitos comediantes novos Eu não sei se você recebe mensagem Eu recebo muitas mensagens De comediantes Que estão começando E ah cara Como é que eu consigo Ter um time de piada Como é que eu vou criar Minha persona Eu falei É fazendo Claro que você Você tem as suas referências Mas fazendo Que você vai ganhar casca É fazendo bar É fazendo evento É fazendo essas coisas Que vão te dificultar Porque se você começa Já no teatro Abrindo show De alguém grande É legal Porque você vai ver Aquela plateia Você vai sentir a risada Você vai sentir as piadas E se funciona Mas as vezes Se você só faz teatro Só sempre com plateia Você na hora que for Num bar Você vai tão seguro Naquela piada Que as vezes no bar Ela não vai entrar tão bem Quanto no teatro Então eu acho que Quem começa no bar Ou começa fazendo Essas coisas mais difíceis Vai te dando uma sabedoria E depois você tira de letra Eu acho que é Acho que é meio isso Eu vejo muita gente Se ferrar Que começa no teatro Top Estou no teatro Fazendo show E vai no bar E se ferra muito Mas isso eu acho Que vai forjar o caráter Então até se tiver Algum comediante mais novo Que quer começar aí Eu acho que é fazendo Você tem que fazer Procurar as oportunidades Que dica que você dá boa Para esses caras Que estão começando Marrom Em tudo Na área artística Estou dizendo Cara Eu acho que tem que fazer Entendeu Rodrigo O stand-up Ele não tem outro caminho Eu falo Estend-up A arte Esse tipo de humor Que a gente faz mais informar Não é necessariamente Só o stand-up Não há outro caminho Eu não vejo De outra maneira A não ver Subindo no palco Se ferrando Descendo Voltando Voltando Sei lá Eu acho que é isso É fazer 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 E fazer Exaustivamente fazer Eu não conheço ninguém Que fez um curso De stand-up E ficou foda Não se merecendo Os cursos Não Claro É que o curso Vai te dar Uma base Ali O curso Dá uma base Mas É isso mesmo As pessoas Às vezes ficam perguntando Qual é o time de piá Mano Você vai criar A sua persona Você vê O Ventura mesmo Mudou um pouco A persona O estilo De ele fazer Outras pessoas Que eu vejo Que é totalmente Diferente no palco Hoje Porque vai ganhando Experiência Vai criando Coisas novas Eu acho que Isso aí é demais Marrom Quero falar Que você O que o Jirei Está falando Vocês conservam A humildade E isso Creio que seja A maior fonte De vencer Qualquer episódio Da carreira O que você pensa Sobre isso Eu não sei É uma parada Que você vai falar Você é uma amiga Você conversa comigo Humildade Humildade é um exercício Humildade é um exercício Que é o fudido Que a gente tem que fazer Todos os dias E o dia Que a gente não exercita A gente não pratica A humildade Como ela tem que ser praticada Entendi A humildade Ela varia Ela Eu acho Que ela depende muito Até do momento Que você está passando Porque nós somos Um bicho Que quando o Zorro Fox Vem para a gente Quando a luz acende A gente fica bobo A verdade é essa A gente fica bobo Quantas pessoas Você conhece Que eram simples E que quando Estouraram Quando chega Sei lá Saindo do patamar Que a gente estava Para ir para um outro patamar Seja em que carreira Seja em que carreira for Mas principalmente Na carreira artista Essa pessoa fica boba Ela fica cínica Ela fica soberba Entendeu? E sabe de quem Que eu estou falando? Vou citar nomes agora Estou falando de nós dois De gente como a gente Entendeu? Que te atende Porque está aqui No apartamento Em Niterói Mas talvez eu não te atendesse Se eu tivesse Entendeu? Contratado da Globo Protagonizando uma novela da Globo No topo da coisa Ou você me chamou Porque eu sou a melhor das opções Não, você me chamou Porque eu sou a Cecílio Entendeu? Porque a melhor opção hoje É você chamar o Sei lá O Paulo Gustavo Que é o número um hoje O Leandro Rassum Entendeu? A melhor opção é chamar Essa galera Que já passou pela tua vida Não sei o Paulo Gustavo Ou o Rassum Não, o Paulo Gustavo não Mas alguns desses humores Que já passaram pela tua vida E você tem acesso a eles Mas você não chama por quê? Porque talvez Eu nem te dê ideia Falar, pô não Eu não quero falar Lá pro Rodrigo Porque ele não Não é bombado Igual o Ciclano Ou o Beltrano Então a humildade Ela tem suas variáveis E é um assunto Muito difícil De lidar Porque honestamente Nós somos Um dos grandes Soberbos A gente não sabe lidar Com a fama Aí ó O Adolfo Falou que você não responde Mais no Whats O Marrom quase não entra Em Whats Quem falou? O Adolfo Que acho que é seu amigo O Marrom ficou Metido Manda o Adolfo Manda o Adolfo a merda Porra Eu nunca Respondei o Adolfo 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 Não cai Que eu tento responder Todo mundo E eu caio Num problema Eu caio Numa situação Que é o seguinte Eu sou muito distraído Então Às vezes Fico dias Sem responder Minha mãe E a pessoa Tá me cobrando Atenção Porra Já fui mais humilde Caramba Caramba Só não vi Porque eu falo Daqui a pouco Eu respondo Por exemplo Enquanto eu estou falando Com você Está chegando um monte De mensagem Aqui no Whatsapp Tá Aí eu falo Daqui a pouco Eu vou responder Não vou deixar passar Não Fala É meu amigo Só que passa É Às vezes esquece Mas não é disso Que eu estou falando Eu estou falando Que humildade A gente Quase que Obrigatoriamente Necessariamente Quase que Que sem margem de erro 100% Perde a humildade A humildade Está muito relacionada A Às Às conquistas Então Ao poder Ao poder Então assim Eu cara Eu tento ser humildade Por isso que eu falo Humildade é um exercício Entendeu Você ser humilde É um exercício Que você pode começar Hoje inclusive Ser mais humilde Com os que te cercam Com os que te Conversam com você Ser mais humilde Com quem está abaixo De você Com os seus subordinados Entendeu Eu sou patrão De alguns hoje O meu maior exercício É ser humilde Com eles De maneira que Tem coisa que eu falo Para você Que é meu amigo pessoal Mas que eu não posso Falar com ele Que o cara Que teresaria É uma falta de humildade Entendeu Quando eu falo assim Porra Eu digo Vai ficar Me liga amanhã Eu estou cansadão Eu posso falar isso Para você Eu posso falar isso Para o Cauê Que é meu filho Mas eu não posso Falar para uma pessoa Que de repente Começou a trabalhar comigo Porque ele vai falar Não é humilde Então humildade É um exercício E você se entender E é um exercício E outro É um alvo Inatingido Quando você achar Que está humilde Para cacete Caminha mais um pouquinho Vai um pouquinho Adiante Porque o que eu vejo De gente Babaca Se embabaquecendo Se idiotizando Por causa de fama Por causa de fama Que não dura nada Não dura nada Cara Eu ia falar isso Eu ia falar isso Porque assim Você fica com o olho Isso passa A fama Eu falo sempre isso O pessoal fala Pô Mas você O pessoal fala Sobre Você é conhecido Mas você não quer ser famoso Cara A fama Ela é uma consequência De algumas coisas Porque a fama No meu ponto de vista Não sei se você concorda comigo O sucesso Para mim O sucesso É diferente de fama O sucesso É você Está fazendo o seu trabalho bem A sua pausa bem Você tem a hora De separar Tomar seu vinho Fazer o seu trabalho Prazeroso Gravar uma música Lá com seu amigo Zulo Depois você faz Uma música Com Cauê E aí você vive bem Você tem Você pode viver Você ganha o seu dinheiro Fazendo o que você gosta Dos seus eventos E você é conhecido E é bem visto E bem requisitado Isso é um sucesso Para mim A fama Ela pode ser Aquela fama De 15 segundos Que o cara apareceu Porque aconteceu Uma polêmica Pode ser uma fama De Momentânea De um vídeo Que você jogou na internet A fama Ela pode ser E pode ser Realmente Que o cara tenha Sucesso e fama Porque o cara Estourou na televisão Então a fama É uma coisa Que pode ser assim Às vezes o cara Que você está Menosprezando Ou tratou mal Sei lá Que seja Hoje Pode ser seu patrão Amanhã A gente nunca sabe Então Eu não sei Como que você Nessa parada De fome Então vamos supor Que você lá atrás Quando eu nem te conhecia Tivesse me tratado mal Sei lá Alguma ocasião Sei lá Eu poderia ter Uma imagem De você diferente E as pessoas Hoje julgam muito A gente E as artistas Porque puta Às vezes você está Na rua Está um culpadaço ali Você vai fazer alguma coisa A pessoa Perde para tirar uma foto Eu acho que nunca Noguei foto para ninguém Uma vez em uma live Que o cara Eu pedi uma foto sua Eu não sei que momento Que eu estava Mas com certeza Eu estava num momento Que não dava Para eu parar Para tirar uma foto Então As pessoas Tem que entender também Que nem todo artista Está Mas olha só O artista é embabacado Embabaquecido Entendeu? O artista é O cara luta Para caramba Para estar lá E quando chega lá Quando chega lá Dá uma de tonto Entendeu? Todo mundo é assim Todo mundo Porque a gente Não é preparado Para o acerto E ter um limite Eu acho que eu sou famoso Na medida certa Para a minha personalidade Puta Você falou Não, repete isso Repete essa frase aí Repete essa frase Repete Vai lá Fala aí Eu sou famoso Na medida certa Para a minha personalidade Porque Eu também não saberia Ter gente para caralho Atrás de mim Porra, bicho Eu tiro foto Eu abraço Eu beijo Vambora Vamos ser felizes Mas eu não tenho Muita frescura Entendeu? Então, tipo assim Tem gente que é chata Tem fã que é chata Para caralho Um dia eu estava No aeroporto Santos Dumont Eu estava morando Em São Paulo Eu tinha até um tempo E eu estava muito feliz Que tinha Umas quatro meninas Tirando foto comigo Quatro meninas E mais um cara Dois caras que estavam Com essa menina E juntaram aqui E isso chama Porque as pessoas Olham Mesmo que eu não te reconheço Fala Quem é? Ah, aquele cara Não sei o que Aí começa a juntar Você é reconhecido Por vários motivos E eu estava me sentindo Muito famoso Nesse dia De repente Eles me largaram Porque eu estava mudando As posições Agora eu Do lado dele Agora eu E depois a gente Fiz assim E fora O Galhaço Passando O Bruno Galhaço E eles nem me deram Tchau Mas Deus fez essas coisas Comigo Para me botar No meu lugar Para falar assim Cara Tu continua O mesmo bosta Que tu é É só que agora Tu é um bosta Que as pessoas Querem tirar foto Entendeu? Um detalhezinho Ele mostra um detalhe Se ele der Pede igual Se morrer Vai ser enterrado Vai doido Já me tem mais nada A minhoca comeu tudo O Marrom Vamos fazer aquela Aquele improviso Nós estamos com 52 minutos Já de live Vamos fazer aquele improviso Então é o seguinte Gente O Marrom vai pegar Todo mundo que está aqui O Michael Salles Meu amigo está aqui também O Wagner já falei O humor está aqui Ele vai pegar o nome Da galera aqui E vai fazer o improviso Na hora Você quer que a pessoa Fale alguma palavra Alguma coisa Aí você vai colocando Então vamos lá O que tiver escrito aí DJ Gerê Oficial Só pra te divertir Vocês são demais KKK E o Chá de Moraes 1976 Quantos anos tu tem Não sei fazer a conta Assim de pó De água De croate De nome estranho Nem consegui ler Fernando Corta o seu cabelo Corteiro colocou Meu cabelo em samba Temor Temor Pudim também Vamos fazer uma live De um temor E a Sandra Que também falou Fernando Wagner Rodrigues O humor Charles Moraes A de Zacarias Também chegou Zacarias? Eu estou aqui A live com o marrom Se você está gostando Temos a joinha E Nho 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 Estas Zacarias Agora eu vou pedir Então quem eu seria Moçum Moçum Seria o Moçum Seria o Moçum Papai Eu quero me casar Ô minha filha Você diga com quem Como é que é? Minha filha Papai Eu quero me casar Ô marrom Você diga com quem Fala Eu quero me casar Com Tony Ramos Com Tony Ramos Você não casar bem Por que papai? Tony Ramos É todo peludo E vai querer Você vai engasgar Com os pelos dele A noite também Sorry Grande barulho Que palhaçado Cara Essas paradas de improviso Cara É legal Porque aqui tem delay Então não dá pra Prosseguir a nota certa Porque tem delay É Não tem como Vai chegar ao contrário Ô marrom Eu quero falar um negócio Pra você uma vez É É uma polêmica Super bobinha Só pra Eu tô fazendo agora Tô treinando a imitação Do Silas Malafaia Na verdade Eu fiz uma crítica Isso Ao Malafaia Quando ele queria No início da pandemia Disse que a igreja dele Só ia ser fechada Com o liminar E aí eu critiquei Primeiro que não existe Igreja dele Ele virou De uma marca Que é Vitória em Cristo A senhora Deu Vitória em Cristo A marca é dele Mas a igreja Pertence ao Senhor Então ele quer Eu fiz uma crítica dizendo Que não tem o que aglomerar Eu fiz uma crítica dizendo Que é insano Você acreditar Que em nome de Jesus Você pode Aglomerar a gente agora Porque você é tão protegido Por Deus Que você não vai pegar Covid Mas É muita insanidade Ele é um querido Por muitas pessoas E eu Como cristão Como crente Que me considero Preciso amá-lo Também entender Entender a cabeça dele Como funciona Com certeza Propor amor Não ficar propondo Guerra Guerra Exatamente Propor amor a ele Porque ele é um cara Porra Tem uma sabedoria No que diz respeito A Bíblia é incrível Eu acho ele um tanto equivocado Em alguns conceitos E Enfim Ele vai te responder Eu quero dialogar com ele um dia Quero bater papo com ele um dia Eu não quero Sabe Porque eu também sou equivocado Em uma porrada de outras coisas Então por que ficar condenando o cara Mas eu acho que ele é equivocado Pra caramba Nessa questão da Covid Eu bati um pouquinho E deu uma repercussão assim Razoável Porque eu também não sou muito bombado Na internet Sim Nesse dia eu tive comentário Pra caramba Na internet Pelo que eu falei Eu tô na fase de Amar E bom Isso é bom demais Quem eu não entendo Sabe A gente precisa amar A quem a gente não entende Eu tô vendo muito ódio Sendo despejado Sim Ao nosso presidente Por exemplo Porque é um cara Que eu não entendo Em muitas coisas Entendo em algumas outras Mas ninguém entendia a Dilma também Porque o pessoal não entendia O que ela falava E hoje E hoje Não entendo o que eu falo Tá ok Preciso amar esse cara Eu levo o presidente eleito Com 54 milhões de votos Eu não votei no cara Assumidamente Eu não votei no cara É isso aí Eu não votei em ninguém Porque eu tava trabalhando Mas votaria na Marina Mas ele tem feito Algumas coisas legais Outras coisas Eu acho O discurso não combina Com quem realmente Segue Cristo Sim Mas tudo bem Vamos tentar achar A unanimidade é burra Mas a polarização Também é escrota É verdade Marrão Nós estamos Quase encerrando a live Mas cara É isso que você falou Eu só quero responder Um pouquinho pra você Com sílulas aqui Olha meu irmão Marrão Presta atenção No que eu vou te falar Meu irmão Eu te agradeço E eu gosto de você Gosto do seu trabalho Meu irmão Você é muito talentoso Meu irmão Eu ouvi Eu pensei E você estava com razão Meu irmão Então Quem está ouvindo a live Se quer ser abençoado Meu irmão Você tem que orar Meu irmão Tem que orar Meu irmão Marrão Tá acabando Fala pra mim Nas suas redes sociais Que eu vou Senão vai encerrar a live Não vou conseguir salvar Marcelo Marrão Pastor Silas Que prazer falar com você Estamos juntos Meu irmão É isso meu irmão Gente Muito obrigado Marcelo Marrão Um beijo Desculpa Eu queria falar muito mais coisa Mas vai encerrar Um beijão Obrigado por seu tempo aí Gosto muito de vocês Saudades Tá bom Vamos quando eu for por Rio Que a gente vai conversar Fechou? Eu amo você moleque Obrigado meu querido Tamo junto Também Cuida do seu casamento Cuida da sua família Tô cuidando amor Obrigado Marrão Tchau pessoal Fala pessoal Espero que vocês tenham gostado E se gostou Se inscrevam no canal Ativem as notificações E deixe o seu like Que é muito importante Muito obrigado galera Até a próxima Cáceres Live E se inscrevam no canal 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 Obrigado.